A gente vai ver o maior funcionamento. A gente vai fechar, não tem necessidade de puxar. É para acompanhar o outro. Este é o canal Siluquinha do Recanto, direto do Recanto da Cidade da Cidade de Cidade. Parabéns! 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 Ao fim, lá, gente! Ao fim, faz um prazer para o canal Siluquinha do Recanto. Muita em companhia do Recanto da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade. Muita em companhia do Recanto da Cidade 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 Lá o gringo! Lá a bota! Rapaz! Olha! Lá a bota! Há a bota! Lá a bota! Avaco da Íng performance. Olhe sobre quite a vem. Lá a bota do Brasil! Eliana outra! Em espaço onde o Brasilанão ou o Flamengo pré-fidal nãolling. E aí ele falou que é bom, mostra aí, né? Parabéns, liga-se de prêmio, é que eu estava lendo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Vai lá, vai lá. O senhor é teionista do parede? O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. 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 O rei, o rei.